Alguns dias atrás nós colocamos aqui uma reportagem, nós abordamos essa reportagem de um estudante que ficou indignado com a situação. Ele viu alguns seres humanos se identificando como gatos e ele falou na sua sala de aula, olha, eu creio que gatos são gatos e seres humanos são seres humanos. A professora então ficou revoltada com ele e falou assim, quão desprezível você é! Quão desprezível você é! Olha, as pessoas que estão ouvindo você, elas podem ficar magoadas, elas podem ficar ofendidas. E esse foi um caso que repercutiu no exterior, nós abordamos essa situação, mas nós queremos falar de algo ainda mais amplo agora. Eu quero que você aperte os cintos, porque no Reino Unido, um jornal, o jornal Telegraphy, nós vamos colocar aqui a manchete, está em inglês, mas para que você possa entender o contexto. Esse jornal nos descreve a situação de uma escola no Reino Unido, aonde está passando por uma experiência diferente. Ela está muito entusiasmada, ela está promovendo, ela está defendendo todos aqueles que querem se identificar com o que quiserem. Então existem alguns estudantes que estão se identificando como cavalos, outros estudantes se identificando como cães ou gatos. Eles podem se identificar com o que quiserem e a escola promove isso. E nós estamos tendo esse caso divulgado em todo o Reino Unido, aonde as pessoas realmente, elas ficam livres. Que coisa interessante! Parece que não existe limites para a imaginação humana. E o que mais nos impressiona é a alegria, a promoção, a defesa, o entusiasmo de tudo isso que está acontecendo nessa escola. Sabe, queridos, eu não sei se você está inteirado, mas existem lojas que vendem roupas para aquelas pessoas que querem se vestir como tal animal. E elas podem não somente se vestir, mas nós já vimos aqui, nós já colocamos aqui vídeos, aonde as pessoas entram engateando, elas entram se rastejando, elas entram não só se vestindo, mas se portando como verdadeiros animais. Nós sabemos o que é que acontece com o coração daqueles que buscam a Deus com sinceridade, né? Aquela coisa, aquele sentimento apertado no coração. E eu quero dizer a você que se você não sente isso, a sua situação é muito, mas muito, muito difícil. É uma situação realmente perigosa. Cuidado! Cuidado! O Espírito Santo pode estar se entristecendo se algumas coisas que você contempla já não mexem mais em seu coração. Abra os seus olhos, meus queridos, e cuidado! Agora, eu quero falar para você uma coisa. É algo pesado. Você está vendo toda essa situação? Você está vendo também os índices de coisas tão desagradáveis acontecendo em nossa sociedade que realmente deixam o nosso coração compulgido, deixam o nosso coração estressado, arrasado, como os índices de violência, os índices de criminalidade, as coisas que estão sendo feitas lá fora, os abusos que estão sendo cometidos lá fora, as coisas realmente da maneira que estão. Então, eu quero dizer a você que existe alguém que é culpado por tudo isso. E eu quero dizer a você, eu vou dar aqui um exemplo, que você é o culpado, que eu sou o culpado da sociedade estar desse jeito, da situação estar chegando a esses níveis inimagináveis. Eu vou provar para vocês aqui com um caso de Ivan Roberts, de Ivan Roberts. Ivan Roberts era um comerciante, mas ele conheceu a Cristo. Ele foi confundido pelo sacrifício de Cristo. Ele foi tocado pelo amor de Cristo. Ele contemplou o amor de Cristo. E ao contemplar esse amor de Cristo, ele resolveu fazer alguma coisa. e ele descobriu o ministério de oração. E ele saiu a entregar uns pedacinhos de papéis, convidando as pessoas daquela sua cidade para orarem de tal hora. Tal hora, nós podemos nos encontrar nesse intervalo. E você, empresário, assim como eu, você é convidado a vir orar. E começou a convidar todas as pessoas daquela região para orar. E, meus queridos, no primeiro momento que ele entrou para orar, não havia ninguém. E ele começou a orar sozinho. Depois de alguns minutos, creio que 30 minutos, algo assim, chegou uma pessoa e se ajoelhou para orar com ele. Mas ele não desistiu. Continuou a divulgar os seus papeizinhos, convidando as pessoas para virem orar com ele. E assim começou a lotar aquele local. E milhares e milhares e milhares de pessoas começaram a vir orar. Daqui a pouco foi necessário alugar outros teatros, outras igrejas, outros locais para que as pessoas pudessem vir orar. E houve um grande reavivamento no país de Gales. O país em que eu fui missionário, alguns anos atrás. E nesse local, muitos e muitos locais públicos começaram a ficar lotados em oração. E você sabe o que aconteceu no país de Gales. No país de Gales, as cortes de justiça começaram a esvaziar porque não havia mais crimes na cidade. Não havia mais ladrões. Não haviam mais pessoas que faziam coisas erradas. Nós não podemos nem falar os crimes aqui. Mas essas pessoas começaram a se converter. O país passou por um grande reavivamento. E um jornalista foi entrevistar um dos juízes e falou assim, olha, as cortes estão fechadas porque não há mais crimes na cidade. E agora, o que você vai fazer com todo esse aparato, com os policiais, com as pessoas que fazem parte da corte de justiça? E sabe o que o juiz falou? O juiz falou, nós vamos reunir todas essas pessoas. E nós vamos agora formar corais de louvor ao Deus Todo-Poderoso. Não é incrível essa história? Não é maravilhoso o que Deus pode fazer quando as pessoas buscam a Deus em oração? Nós sabemos o que está na Bíblia. Eu amo aqueles que me amam. E os que de madrugada me buscam, me encontrarão. É por isso que falo, meus queridos, que nós somos os culpados. Eu e você. Porque nós temos uma responsabilidade como cristãos. E essa responsabilidade é buscar ao Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso clamor, com toda a nossa energia, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, buscando um reavivamento, não somente pela igreja, mas um reavivamento em nossa cidade e um reavivamento no mundo. Meus amados, nós temos sido negligentes. Nós temos sido irresponsáveis no mundo espiritual. E é por isso que o mundo está desse jeito. E se você chora e você fica boquiaberto com os crimes cometidos lá fora, se você diz assim, Ah, Senhor, ora vem, Senhor Jesus, por favor, volta logo, Senhor. Por favor, volta logo. Eu te pergunto, você tem feito o que Deus espera que você faça? Você tem buscado ao Senhor em oração? Nós temos nos reunidos de madrugadas, madrugadas frias, para clamar ao Senhor por nosso bairro, por nossa cidade, por nosso país, a passar horas em oração? Nós não temos feito isso. Nós não temos contemplado o Cristo crucificado, por isso somos frios, indiferentes, O nosso coração está cada dia se congelando mais. E nós não temos feito aquilo que Deus pede. Vigiem e orem. Vigiem e orem. Eu quero terminar, meus queridos, com algo que tocou meu coração. Testemunhos seletos. Temos tido uma apreciação tão grande pelo sacrifício de Cristo que estamos, então, nos dispondo para o trabalho para salvar almas? O sacrifício de Cristo tem sido tão grande que nos constrange a buscar a salvação das pessoas? A mesma intensidade da paixão que Jesus teve em seu coração para salvar as pessoas habitará em nosso coração, dos seus verdadeiros seguidores. O cristão verdadeiro, ele não se preocupa em viver para si. O cristão verdadeiro se preocupa em viver para os outros. O seu maior desejo, a sua maior alegria, o seu maior prazer é usar tudo o que ele tem e tudo o que ele é para a honra e glória de Deus. É pesado, né? É muito forte. Ele tem em seu coração um desejo gigantesco, tremendo, pela salvação das almas. Aqueles que não têm esses sentimentos deveriam se preocupar pela sua própria salvação. Não fiquem tristes comigo, não fiquem revoltados comigo, não fiquem irados comigo, porque eu acabei de ler para vocês o que está escrito em testemunhos seletos. Meus amados, chega, chega de aparência de piedade. Chega de viver assim. É preciso iniciarmos uma revolução. E eu quero essa revolução para a minha vida. Eu coloquei aqui, alguns dias atrás, quem estaria disposto a olhar para os aflitos, para os solitários da igreja e convidá-los para almoçar em sua casa. E quase ninguém se dispôs. Que tristeza. Eu quero essa mudança para a minha vida. Eu quero viver unicamente para Jesus Cristo. E agora eu faço uma nova pergunta. Quantos de vocês querem ser incendiados e buscarão agora esse poder, essa unção, e não ficarão esperando nenhuma manifestação fenomenal, sobrenatural, mas se levantarão agora para agir e para viver completamente entregues para a obra do Senhor? Quantos de vocês estão dispostos a isso? por favor, coloque uma mãozinha nos comentários. Se você não souber colocar uma mãozinha, você somente escreve assim, eu quero essa vida para mim. Eu quero viver com tudo que sou e tudo que tenho pelo meu Salvador. Se você ainda não tem esse desejo, busque conhecer a Jesus, porque você ainda não conhece a Jesus. Porque todos aqueles que conhecem profundamente o nosso lindo e doce, maravilhoso Salvador, eles vivem em prol da salvação dos outros. E as cortes poderão voltar a estar vazias mais uma vez. Mas isso depende de mim e de você. Você assume essa responsabilidade. Que Deus te abençoe muito. Deixe seu comentário até o nosso próximo vídeo no poderoso, maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém.